Como é que a gente pode usar o WhatsApp da forma correta, não é fazendo spam, sendo um serviço e um canal de comunicação e venda para poder impulsionar? É este o nosso próximo tema, ele é graduado em marketing, com especialização em gestão de projetos, mas eu vou tirar tudo isso aqui. Ele é um dos brasileiros que mais contribui na geração de conteúdo em nível avançado e compartilha isso de forma gratuita no portal e-commerce Brasil há muito tempo. Muito, muito tempo. É um dos articulistas do portal mais, eu não sei como é que ele faz tempo, mas é um dos que mais contribui para que você que está aí do outro lado tenha acesso a coisas que vocês consigam implementar e que de fato gerem diferença no dia a dia. Por conta desse trabalho que é imensurável e impagável, eu diria, ele foi premiado pelo Conselho como um reconhecimento de um trabalho prestado à sociedade que faz o e-commerce no Brasil. No ano passado, ele recebeu esse prêmio durante a edição dos 10 anos do Foro e-commerce Brasil. Como transformar o WhatsApp em um canal de vendas? Eu convido o Gustavo Simão da Jete. Gustavo, bom dia. Bom dia, bom dia, Vivi. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pelo convite. Acho que compartilhar conteúdo é a nossa missão. Então, o conteúdo que eu trago hoje não foi preparado para esse momento, mas acho que ele está bem aderente a esse momento. É verdade. A palavra está com você, viu? Tá bom. Obrigado, Vivi. Dois disclaimers importantes. Um, eu vou concordar plenamente com a Vivi. Não façam spam. Eu sei que está todo mundo num momento difícil, mas evitem comprar esses paradores de WhatsApp, gente que queima chip. Isso não vai funcionar. E no final a gente vai falar um pouquinho como você consegue criar um WhatsApp Store de forma gratuita. Então, o conteúdo que eu trago hoje, ele começa com uma reflexão da mudança desse comportamento do consumidor e da tecnologia como motor dessa mudança. Então, até pela situação do isolamento social, a gente conseguiu entender, é uma coisa que já estava presente, mas a gente tem um entendimento muito mais firme agora de que a internet é uma das necessidades básicas do homem. Acho que todos concordam que seria muito mais difícil passar pelo que a gente está passando sem internet. Eu costumo dizer que o mundo mudou, o varejo mudou, porque o consumidor e a tecnologia mudaram o mundo e o varejo. São os dois vetores dessa transformação. Se tivesse só uma boa tecnologia, apta a ter todas essas ferramentas, mas o consumidor não estivesse preparado para utilizar essas ferramentas, não funcionaria. Da mesma forma, se tivesse muita tecnologia, se o consumidor estivesse preparado e não tivesse uma tecnologia capaz de suportar esses novos hábitos, também não funcionaria. Acredito que a gente está num ótimo momento, onde a tecnologia está avançando muito rápido e os consumidores estão aptos a usar. Isso passa por gerações. As pessoas mais velhas, que provavelmente estão sofrendo um pouco mais na parte do desenvolvimento social, estão conseguindo ter contato com seus entes queridos usando o WhatsApp, por exemplo, usando chamadas de vídeo, usando ferramentas de videoconferência, estão conseguindo receber compras por aplicativos de entrega, mesmo que sejam outras pessoas que estejam fazendo por eles. Acho que todos aqui têm uma experiência parecida para contar. Então, quando eu falo que o consumidor e a tecnologia mudaram o mundo e o varejo, a gente pode trazer para a gente um aplicativo de transporte. Acho que seria impensado há 5, 10 anos atrás, a gente colocar o nosso cartão de crédito com uma empresa, autorizar uma empresa a fazer uma cobrança do nosso cartão de crédito, de acordo com o serviço que ela feriu, que a gente usou. A gente chamaria um meio de transporte por esse aplicativo, viria um motorista, que essa empresa provavelmente não teve nenhum tipo de contato físico, ele nos levaria até o nosso destino, buscaria a gente na nossa casa, e a gente pagaria para essa empresa que ficaria responsável por remunerar esse motorista. Mesmo que tivesse a tecnologia, acho que ninguém aceitaria isso. Hoje a gente faz isso de forma natural, porque nós estamos preparados e a gente confia na segurança desse tipo de transação. Isso vem de uma transformação geral, que o cidadão reinventou o modo como faz tudo. Então, a gente consome informação na internet, a gente se entretém com ferramentas de streaming, a gente compra via internet, ou no mínimo a gente faz uma pesquisa, a gente se comunica com aplicativos de mensagem. Então, tem pessoas que, se todos trouxerem da memória, a gente não vê há tempos, mas a gente se sente íntimo. Tem pessoas que a gente não conhece pessoalmente, mas a gente se sente íntimo. Esse evento, essa iniciativa do e-commerce Brasil, de transformar o marketplace, que foi adiado para o final do ano, nessa versão online, só foi possível graças a isso, porque a gente está apto a assistir, a gente consegue assistir, a gente tem equipamento para assistir, a gente tem banda para assistir, e a gente acha que esse conteúdo vai nos acrescentar, como a tecnologia permite que a gente faça isso. Então, eu estou num lugar, a Vivi tem outro, vocês estão em outro, e a gente está aqui todos se comunicando e compartilhando conteúdo e experiência. A gente estuda via EAD, então, eu que terminei a faculdade no início dos anos 2000, converso bastante com os meus antigos colegas e a gente fala, hoje seria impossível a gente fazer faculdade da forma que a gente fazia. A gente não conseguiria se locomover a tempo para chegar na hora das aulas, a gente não conseguiria voltar a tempo. A gente se locomove com aplicativos, tem diversas famílias que moram no meu prédio que tem um carro só, porque alguém se locomove só com aplicativos, ou de patinete, ou de bicicleta. A gente mudou a forma como procura emprego, e a tecnologia é o motor dessa mudança. A tecnologia proporciona com que a gente consiga mudar o nosso comportamento, porque a gente tem acesso a diversas coisas. Essa parte que a Vivi falou no começo de compartilhamento de conteúdo, dos artigos que eu escrevo, eu escrevo, mas ele também só consegue ter esse alcance graças a uma ferramenta digital, que é o Portal do Comércio Brasil, que é muito poderoso e chega a todo mundo. Então, acho que é a teoria do ciclo virtuoso, é a teoria do ganha-ganha que a gente está vivendo. Isso dentro do comportamento do consumidor, para a gente chegar na parte do WhatsApp, é muito importante entender as fases. Então, era um single channel, era um cliente e um só canal, ele passou a ser multicanal, então cada cliente escolhendo o canal de sua preferência, passou a ser cross channel, então os canais se encontrando e se cruzando, e chegamos no momento que a gente está hoje, que é do Omnichannel, que é o consumidor no centro transitando por vários canais. Desafio vocês a me reportar uma compra que vocês fizeram única e exclusivamente por um canal. Hoje a gente passa por vários, a gente pesquisa no celular e compra na internet, a gente pesquisa no celular e compra na loja física, a gente conversa via WhatsApp, pede indicação para alguém e compre no marketplace, a gente recebe uma ligação do Televendas, mas a gente vai fazer uma pesquisa para ver se vai comprar. Então, é muito importante para as empresas estarem presentes nos canais, porque esse cliente está circulando por todos esses canais. é muito importante estar presente no canal que o cliente se sente mais confortável. E essa é uma frase forte, mas eu acho que é uma reflexão para todos nós. Ninguém tem uma marca tão forte que consegue condicionar o canal que o consumidor vai comprar. Quem decide é o consumidor. É importante que a gente esteja no máximo de canais possíveis. Entendo que tem muitas empresas pequenas que vão falar, mas eu não consigo gerenciar todos esses canais. Tenha pelo menos uma presença digital. As empresas que têm presença digital estão sofrendo menos nesse momento. Estão sofrendo também. Não acham que ninguém está sofrendo. Estão sofrendo também, mas estão sofrendo menos. É um momento de todo mundo colaborar. Nessa transformação, o vendedor mudou. Os desafios do vendedor mudaram. Então, tem queda no fluxo das lojas, não preciso nem falar agora, tem queda, tem lockdown, não tem fluxo nas lojas. Necessidade de aumentar a conversão do ticket médio. Esse é um ponto sensível. A gente tem que aumentar a conversão para diminuir o custo de aquisição do cliente que está cada vez mais caro. E a gente tem que aumentar o ticket médio para fazer um aproveitamento em cima desse cliente maior do que um cliente que custa para chegar, mas compra pouco. Necessidade de aumentar a frequência de compra com fidelização e engajamento. Também diminui o custo de aquisição do cliente, porque se a gente aumenta a fidelização desse cliente, ele compra com mais frequência, automaticamente o custo de aquisição dele cai, ele está diluído. E necessidade de propiciar uma experiência de compra diferenciada. Muito importante. A gente está na era do relacionamento, a gente está na era das indicações. Uma péssima experiência faz com que você crie um detrator. Uma boa experiência faz com que você crie um brand lover, alguém que vai te divulgar, ele vai fazer propaganda de graça para você. Visto isso, eu acredito que, já acreditava, agora acredito que a transformação é mais rápida, que os pontos de venda vão se transformar em pontos de experiência. Acredito muito que vai mudar, inclusive, algumas empresas já estão mudando, a estrutura de comissionamento dos vendedores, que passa a não ser exclusivamente sobre venda, porque muitas vezes ele é um personagem muito importante no processo de venda, mas a conversão não vai acontecer no canal que ele está proprietário. Então, acredito que as empresas vão partir para um comissionamento via satisfação do cliente. Se o cliente está satisfeito e ele passou por você, você vai ter um comissionamento. E aí é uma frase que eu gosto bastante e eu acho que é uma coisa que a gente tem que escrever na pedra. Não é sobre o físico, não é sobre o digital, é sobre resolver o problema do cliente. Os clientes estão comprando resoluções de problema. Quando a gente adere, nesse momento que a gente está a um aplicativo de entrega, a gente não quer saber qual é o aplicativo de entrega, a gente quer saber que a comida ou o produto que a gente precisa vai chegar na nossa casa sem a gente precisa sair e furar o isolamento social. Porque tem alguém, isso é muito importante, que está se sacrificando do outro lado e está furando o isolamento social para prover isso para a gente. E aí, trazendo um resumo também, as pessoas estão comprando experiência e não produtos. Então, as pessoas compram resolução de problemas e experiências. Experiência, quem fornece uma boa experiência foge da guerra de preço. Quem fornece uma boa experiência aumenta a margem, aumenta o ticket. Todos estão dispostos a pagar um pouco mais por uma boa experiência. A gente pode usar como exemplo os celulares. Todo mundo quer ter um celular top de linha. Ele é mais caro, mas a percepção de que ele traz uma experiência melhor. A gente topa pagar. Só não paga quem não tem condições, mas quem tem condições topa pagar. Isso é muito importante. Foco na experiência. Se coloque sempre no lugar do seu cliente. Na parte de WhatsApp que a gente vai falar daqui a pouco, foque sempre em ter uma comunicação no tom que o cliente quer ouvir, no tom que ele está acostumado. Não invada o espaço dele. Você não gosta que invada o seu, eu não invado o espaço dele. Converse no tom certo, ofereça o produto aderente e ouça. Ouça. A gente tem muita mania de não ouvir o nosso cliente. A gente tem mania de impor as coisas. Acabou a era da imposição. Os nossos clientes interagem sobre a nossa marca sem a nossa mediação. É muito importante estar atento a isso. É importante dar uma experiência boa para todo mundo e que ele entenda que além de autoridade sobre o assunto, você está agindo de forma transparente. A humanização das marcas. Ele entende que você está com um problema. Ele entende que a sua loja está fechada. Ele vai ter empatia com esse momento. Provavelmente, se você fizer isso, ele vai comprar de você. Vamos falar sobre o comportamento do consumidor. Ele é social, ele é informado, ele quer ser reconhecido, ele busca conveniência, ele demanda experiência. Um resumo do que eu falei até agora. tudo isso a gente é capaz de fazer via WhatsApp. A gente consegue falar com esse consumidor, a gente consegue conversar com ele de forma personalizada, a gente consegue informar, a gente consegue trazer confiança e consegue trazer uma boa experiência. Vou passar bem rápido por esses números para a gente conseguir falar do principal. O Brasil tem mais linhas telefônicas do que habitantes. Os consumidores estão aptos a receber mensagem via WhatsApp e eles estão felizes em se comunicar por marcas via WhatsApp. A comunicação das empresas mudou. As pessoas falam via WhatsApp, se comunicam via WhatsApp, formalizam por e-mail. E-mail continua um personagem importante. Os aplicativos de relacionamento são os aplicativos que estão no centro, que estão principalmente, que estão nas telas de início da maioria dos celulares. É muito importante entender a importância do WhatsApp. É muito importante saber usar o WhatsApp. Então, com os consumidores conectados o tempo inteiro, 65% usam telefone antes de deitar, 50% ao despertar. O WhatsApp é a primeira opção em todos esses casos. A gente vê o WhatsApp antes de acordar. Eu desafio vocês a numerar quantas mensagens vocês trocaram hoje. A gente estava quase 11 horas da manhã e quantas vocês trocaram hoje. Então, isso, o comércio via mensageiro, ele troca. O papel do vendedor muda de um agente passivo para um agente ativo. No e-commerce, a gente provoca tráfego, traz as pessoas, as pessoas entram e algumas compram. Na loja física, a gente tenta alugar um lugar que tenha bom fluxo de pessoas, as pessoas entram e algumas compram. No comércio via mensageiro, o vendedor pode ofertar produtos. Ele vira um agente de marketing. E ele traz a conveniência da compra física, a conveniência da compra online com a assessoria do vendedor da compra virtual, que é aquilo que a gente conversou da conveniência. É muito chato falar com o robô. Por mais que os robôs estejam melhores, é muito chato falar com o bot. É muito melhor falar com o humano do outro lado. Então, a ferramenta que a gente tem, eu vou falar um pouquinho, me deu essa licença poética até pelo momento que a gente está vivendo. A gente tem uma versão gratuita, pode entrar em e-commerce com o BR, eu vou ensinar daqui a pouco. Mas você tem acesso, você pode cadastrar o seu catálogo, se comunicar via WhatsApp e entregar para o cliente uma opção segura para ele fazer o pagamento e ter acompanhamento desses pedidos. Ela vira uma WhatsApp Store. resumindo, qual é o desafio para conseguir usar o poder do WhatsApp? Trazer conveniência do digital com a proximidade do físico, empoderar vendedores e aproximar-se dos compradores, que eu acho que é o ponto mais importante. Para ficar, para todo mundo, como criar uma conta gratuita? Entra no site do Zap Commerce, lá tem os links das lojas de aplicativo, baixe o Zap Commerce na loja de app, cria a sua conta no Zap Commerce, cadastra o meio de pagamento, também dá para fazer dentro do Zap Commerce, cadastra o seu produto, importe seus contatos e comece a vender compartilhando. É muito fácil de usar. É gratuito, a gente tem uma versão paga, mas essa versão é gratuita, a gente está fazendo até para ajudar todo mundo aí. Os feedbacks são bem-vindos, no final eu boto meus contatos, podem entrar em contato comigo, a gente está fazendo uma força-tarefa para dar um suporte mais próximo para todo mundo que quer usar, inclusive a conta gratuita, para conseguir ajudar todo mundo. Para terminar, o WhatsApp já faz parte da cultura do brasileiro. ele substitui o SMS, ele substitui a ligação e é o principal meio de comunicação contemporânea. Ou é difícil a gente ligar para alguém sem perguntar no WhatsApp se pode conversar. É difícil a gente fazer uma ligação e não mandar um WhatsApp. É difícil a gente ter alguém do nosso relacionamento que a gente nunca mandou um link. É difícil a gente não fazer uma confirmação de e-mail via WhatsApp. Só para ter um panorama do que está acontecendo, eu gosto muito desse negócio da direita aqui porque eu não gosto muito de receber áudios. então é uma oportunidade que o cara colocou num lambi-lambi de poste. Então ele transcreve áudios no WhatsApp. É uma brincadeira, mas isso demonstra o potencial que tem a ferramenta para a gente fazer venda. Isso demonstra o alcance que tem essa ferramenta. Então, assim, a gente vai passar dessa crise, a gente vai voltar às nossas atividades, acho que a gente vai voltar diferente, com um pensamento diferente, mas eu acho que a gente tem que trazer coisas boas, principalmente nos piores momentos. Uma delas é priorizar essa estratégia de venda online e usar o poder das ferramentas que a gente tem. O WhatsApp funciona muito bem assim no Brasil e na Índia, a gente tem que aproveitar isso. A gente é muito criativo para trazer um uso muito útil para as nossas empresas. Acho que agora a gente tem um tempo para perguntas, certo, Vivi? Isso mesmo, Gustavo. Muito obrigada. Desculpa a correria. Não, sem problemas. Obrigada aí pela dica preciosa aí do final, que serve para todo mundo. A primeira pergunta é da Thaisa Fabrício. Gustavo. Oi, Thaisa. Gustavo, como podemos demonstrar mais segurança para o consumidor na venda pelo WhatsApp com o aumento das fraudes? Eu acredito que, dentro do que a gente traz, a gente está trazendo um check-out online. A segurança, no caso da venda via WhatsApp, está sempre nessa parte do relacionamento. Se você vai mandar um WhatsApp para alguém, você minimamente conhece. Ele tem algum relacionamento com a sua empresa ou com a pessoa da sua empresa. E isso, acho que, é o que vai trazer mais segurança. Por isso que eu falo para não confiar nesses disparadores em massa de WhatsApp, nesses links suspeitos. Então, a nossa missão é trazer um check-out muito parecido com o do e-commerce. A gente tem segurança no check-out de e-commerce, a gente tem segurança nessas ferramentas e a gente traz para o WhatsApp exatamente a mesma prática que tem no e-commerce. Próxima pergunta do Gabriel Vila. Gustavo, você acredita... Não, Gabriel. Só ilustres aí. Você acredita que o WhatsApp vai ser o grande marketplace? Você entende que o time do Facebook está caminhando nesse sentido? Billing, gestão de sellers, wallet de forma integrada? Qual o seu entendimento de estudo, Gustavo? Eu acredito porque, assim, o grande desafio de todo o mundo e o sucesso dos marketplaces, os marketplaces no Brasil, os principais são lojas que já eram lojas com muita visita que viraram marketplaces. E o que eles tinham de mais precioso era justamente as visitas. era justamente o impacto que eles traziam para o consumidor, o alcance que eles tinham. O WhatsApp é a ferramenta mais poderosa de comunicação no Brasil. Eu acredito, sim, que o Facebook está olhando para isso. Eles estão com algumas iniciativas. Não é uma coisa simples de fazer. Tem bastante gente usando a plataforma como meio de comunicação, como a gente usa o browser da internet. Mas eu acredito, sim, que eles vão se tornar o grande marketplace, principalmente porque a gente já passou do mobile first para o mobile only. Tem gente que praticamente só usa o celular. E ele é a ferramenta mais eficiente de abordagem via celular. Acredito que sim. Então vamos lá. O Lauder Cis Gimenez. Gustavo, a venda pelo WhatsApp pode parecer ou ser um pouco invasiva? Tenho a impressão que as pessoas não gostam de receber propostas pelo WhatsApp. Acha que estamos invadindo sua privacidade. qual é a sua leitura e orientação para que isso seja feito de forma não invasiva? É muito pertinente o que ele falou. O que a gente sugere é que a comunicação seja one-to-one. A partir do momento que a comunicação é one-to-one, eu jamais vou mandar uma oferta. Eu vou perguntar. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou fulano de tal. Eu tenho o seu contato. Eu consegui o seu contato aqui. Eu gostaria de te oferecer tal coisa. E aí a outra pessoa vai aceitar ou não. A partir do momento que você... Todos os tipos de e-mail estão sujeitos a se transformar em uma coisa invasiva. Se alguém bate na porta da sua casa e fica tocando campainha incessantemente, é invasivo. Se alguém fica ligando na sua casa incessantemente, é invasivo. Se alguém fica te mandando e-mail incessantemente sem você concordar, é invasivo. O WhatsApp é a mesma coisa. Ele é só um meio. Então tem que ter uma etiqueta de comunicação. A minha sugestão é que você se coloque no lugar da outra pessoa e tenha o entendimento de como ele gosta de ser abordado e faça essa abordagem no mesmo tom que ele está acostumado e o que ele gosta de receber. Boa. Marcos, Gustavo, é possível escalar um atendimento através de WhatsApp? É possível escalar. Tem ferramentas como a nossa, que é uma ferramenta de venda do WhatsApp. Então, ele traz todo o controle de gestão nas outras versões. ele traz um painel para um acompanhamento geral de uma rede de vendedores enormes. A gente tem clientes que tem 2, 3 mil revendedores usando essa ferramenta. E também tem ferramentas de atendimento via WhatsApp que fazem automação de fila. Ele só muda o meio. Isso que é muito importante. Ele só é um novo meio. A gente tem que se adaptar a um novo meio. Mas o cliente que está do lado é o mesmo. Então, sim. Tem uma série de ferramentas que podem fazer isso. A última pergunta. Pedro Souza pergunta, ele é de Ribeirão Preto. Existe a possibilidade de utilizar esse sistema de venda via WhatsApp para o B2B? Existe. A gente tem dentro do sistema API para integrar com outras plataformas de comércio ou com a nossa ou com RPs. E é possível usar, sim. Gustavo, pensando em... Tem uma pergunta aqui da Luizy Machado. Vamos lá. Ela tem a ver primeiro com essa civilidade da aproximação dessa pessoa. Segundo, tem um negocinho aí chamado Lei Geral de Proteção de Dados. E a pergunta da Luizy é tem que ter um opt-in para iniciar essa venda pelo WhatsApp? Como fazer isso? No futuro, vai ter que ter um opt-in para iniciar a venda. está todo mundo se adaptando da LGPD, a gente mesmo tem uma consultoria trabalhando, mas quando você manda uma mensagem, o próprio WhatsApp já faz uma parte disso, porque quando você manda uma mensagem para alguém que não tem o seu contato, ele pergunta se aquilo é um spam ou não, ele pergunta se você quer continuar a conversa ou não. Então, ali você já faz o opt-in, hoje você já faz o opt-in ali, quem vai fazer é quem está recebendo a mensagem. Mas é uma preocupação que tem que tomar e aí eu acho que de novo é uma coisa que depois encontra quem está usando esses disparadores. Pronto, muito obrigada, Gustavo, prazer te receber por aqui nessa manhã. Bom dia para você. Bom dia a todos, obrigado Vivi, obrigado por eCommerce Brasil, parabéns pela iniciativa, eu acho que a gente está conseguindo, eu estou assistindo todas as palestras, estou gostando muito e vou continuar assistindo aqui. Muito obrigada, que luxo, a sua audiência. Um abraço. Até logo, obrigado. Abraço.